salve salve galerinha do canal e aí tudo bem com vocês então estamos aqui de volta para um glitch muito louco e um glitch aperfeiçoado é uma grande descoberta aí do do as black e do antes também você vendeu os veículos do passado pessoal só que aí que eu fiz eu aproveitei para fazer o list do canhão também dá pra você fazer as duas coisas junto e ao mesmo tempo e ganhar dinheiro tanto nil de uma forma como na outra vou mostrar pra vocês aqui meus carros aqui do complexo vocês vão vender os carros de vocês do passado olha que loucura o carro que você tinha aqui no passado tô vendo olha bem ó olha os carros que eu tenho aqui ó eu tenho esse carro branco aqui ó e esse carro blindado aqui ó eu nem nem tô conseguindo ler direito o nome dessa caminhonete aqui e um x80 certo pessoal é o que eu tenho aqui ó é o que eu tenho aqui ó belezinha e observem bem esses dois carros aí ó e o dinheiro que eu tenho em cima é o dinheiro que eu tenho em cima que vai mudar tá no canhão não do canhão vou fazer só para ganhar setecentos e cinquenta mil e para bugar para ficar bugado e aí de novo olha olha até a clara acredita aqui ó e aí A Visita 130 mil e foi o dinheiro já de um de luxo que eu vendi beleza galera então vamos aqui ó ou para seguir um amigo a ficar mais rápido ele esqueminha para ficar mais rápido aí a gente coloca para dar uma canhão usada sensacional fantástico essa descoberta aí os parabéns aí ranta vamos lá de um amigo o lente está beleza subiu para a nuvem vamos lá internet rede né vamos desligar a conexão agora conta oito segundo e aí sim se oi liga de novo uma quem testar a conexão Galera, esse glitch tá sensacional Eu já fiz aqui Já vendi um Deluxe Como vocês puderam ver lá E vocês não perdem o carro que vocês tem No presente Porque é um negócio doido A gente vai pro passado Ó, e volta Agora tem que esperar dar limite de tempo Tem que dar um limite de tempo ali pra gente Bugar A gente vai ficar bugadasse A gente vai voltar no passado Vai mudar todos os carros das suas garagens Cuidado, eu já falo logo Não sai vendendo carro nenhum louco aí não Pra não tomar limite diário Ou pegar uma outra punição qualquer da Rockstar Depois fica reclamando aí nos comentários Ah, eu fiz o glitch lá Me ferrei, me lasquei, não sei o que Faz certinho o passo a passo aí Que você, que não vai ter erro E eu aconselho sempre as pessoas Vender três carros por dia No máximo, estourando Se você nunca pegou limite Vende cinco carros Não vende mais do que isso Se não, a Rockstar pode te pegar Você cai no limite aí E já era As vezes o cara tem a conta banida Aí Fala que é por causa do glitch Não é As vezes você já tem uma punição Tipo limite diário Você já caiu no mal perdedor Ó Deu limite de tempo Não vai Apertar nada Vai seguir o amigo Vou seguir novamente aqui o Adamo Ray Tá Aí, como eu disse Você já tem uma punição Duas punição Duas punição E tal E fica fazendo glitch direto E vendendo Muitos carros Se você pegar limite diário Já são três punições Aí as vezes a pessoa é banida E não sabe por que E fazer glitch só Em si Não dá banimento não É que as vezes você já tem Outras punições na sua conta E acaba complicando Vamos lá Sem corte Esperar carregar aqui Mó treta Já escutando aqui As tretas Aqui na sessão Merece muito seu like Esse vídeo aí Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Que esse vídeo Tá top Esse glitch Tá muito top Foi uma descoberta fantástica Pra quem tava pedindo aí O glitch de congelar dinheiro Você pode Agora vender seus veículos Do passado Quer ver? Ó Estou no passado Quando o boneco atravessa As portas Vocês vão ver Que tá tudo mudado lá Onde eu mostrei Ó As portas Estão nociada Atravessa Então o que que tem aqui Ó No lugar daqueles dois carros lá Um deluxe E uma falha O que que eu vou fazer Com esse deluxe? Vender Vou sair com ele aqui Não dá pra vender Direto Tá galera Ó Vocês chamam o centro De operações móveis Eu tentei entrar direto No A Vende Fiquei numa tela preta Infinita Não sei Vocês podem tentar Se quiser Mas eu fiquei numa tela preta Infinita Aí eu preferi Chamar o com Pra não ter problema Tá Vem aqui Ó No com Aperta setinha pra direita Pedir pra substituir É substitui Não tem problema Ah Espera carregar A bolinha laranja No canto inferior Direito da tela Sai com o carro De volta pro complex Vamos voltar pro complex Agora sim Vocês vendem o carro Olha lá Ele vai voltar pra vaga dele Certo Eu vou entrar no veículo E Vou vender Olha lá Ó Valor de venda 2 milhões e 130 mil Vendi Beleza galera Olha o meu dinheiro lá em cima Tava com 2 milhões e 130 mil Agora eu tô com 4 milhões e 260 mil Beleza É isso aí Glitch fácil Fácil Funcionando Como diz nosso Hunter Um abraço a todos Fiquem com Deus E eu fui Até o próximo vídeo Tava com Obrigado.